Oi meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindas a mais um vlog aqui neste canal que vocês tanto amam E no vlog de hoje vamos de Arrume-se Comigo Olha só o antes, né gente? A cara da derrota aqui Cabelo pra lavar, daquele jeito mesmo Bem realzão pra vocês, é um Arrume-se Comigo Só que em vlog, pra ser mais real assim com vocês, sabe? Como se vocês estivessem aqui comigo, se arrumando comigo Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo São oito e meia da manhã, vou começar a me arrumar agora Quer dizer, a parte do cabelo, né? Vocês sabem que cabelo cacheado demora de secar E aquelas coisas que vocês já sabem Então eu vou começar já desde cedo E aí no decorrer do dia eu vou mostrando tudo pra vocês, tá? Comece a se inscrever neste canal pra gente bater a meta aí Dos 5 mil inscritos nesse canal até o final do ano Ó, a meta surgiu aqui do nada, gente Mas se inscreve no canal Ativa a sininho de notificações também pra não perder nenhum vídeo E deixa o like aí, tá bom? Bora começar esse vlog Então, gente, primeira coisa Vamos aqui neste quartinho que fica Quarto dos cremes, né? Vou abrir aqui a janela também pra entrar um ar Ó, abrir a janela Eu vou separar todos os produtos Ah, gente, olha só como é que tá aqui Com os livros, vai ficar mais organizadinho depois, né? É, vou tirar todos os cremes pra eu poder ver Eu preciso gravar um vídeo pro Instagram também E... Ah, gente, olha só Eu ganhei de minha sogra Esse produtinho aqui É... Que é uma polpa natural de babosa Você mistura, né? Pelo que eu li aqui atrás Você mistura numa hidratação que você quiser Se você usar puro, acho que o resultado não é tão legal Eu acho que eu vou testar hoje, hein? Porque se não dá certo ainda pra sair, né? Eu fico pensando nisso Mas enfim, vou escolher aqui o shampoo contornador Tudo bonitinho E vou levar vocês pro box hoje junto comigo Entendeu? Primeiro vídeo assim no box aqui na casa nova Apartamento Então, bora lá Que eu vou escolher aqui os produtinhos Vou tirar tudo aqui das caixas E deixar tudo no chão mesmo Até a minha prateleira de cremes ficar pronta Gente, produtos arrumados Check Agora eu sei mais ou menos o que eu tenho Que tava tudo guardado Esses aqui de cima São aqui, tipo, vazio mesmo Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Olha só Que aí eu uso até o final Pra fazer a revitalização O da coleta lá embaixo Mas eu já tenho um ali fechado Eu tenho três aqui da Fosso Crescimento E tem alguns produtos que tão no meio sim, tá, gente? Esses tão, tipo, acabou mesmo Eu uso só pra revitalizar Esse daqui tá bem cheio Esse tá acabando também E a mesma coisa com as máscaras Essa daqui Bem no fim Deixa eu abrir pra vocês verem Olha só, gente Só dá pra uma aplicação Então tem produto aqui Que tá acabando sim É aquela máscara Essa aqui também A da Top Azul Também tá acabando Mas enfim Vamos lá separar O que eu vou usar hoje Produtos escolhidos, gente Eu usei esse daqui já Enquanto eu tava arrumando Os cremes Que é um pré-pull Que esse e a Masterol A gente consegue fazer Várias coisas, né? Que é multifuncional Você pode usar como condicionador Pode usar como creme Como pré-pull O pré-pull, gente Pra realmente É... Ajudar a não danificar muito Quando a gente lavar com shampoo Shampoo e condicionador Que eu escolhi da New Hair Que eu tinha recebido É de reconstrução Só que é com aminoácidos, tá? Então não agride o cabelo Aquela reconstrução Bem pesada, não E de máscara Eu escolhi essa daqui Que é de hidratação Da Soul Power E eu vou misturar Com esse daqui Que eu ganhei, né? Da... Da Vita Seiva de babosa Vou misturar E vou botar também Umas ampolas E foi isso Umas ampolas 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 Umas ampresa Umas amoled Umas am Jeżeli Legenda Adriana Zanotto 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 E o cintinho Legenda Adriana Zanotto